Se liga nessas duas questões, ela é do descritor 41 da prova Paraná, vai aparecer na prova Paraná 2024, na primeira edição, nono ano, fica ligado hein, estudante de escola pública aí fica ligado. Primeiro aqui, qual intervalo pertence menos raiz de 29? Aí você fala assim, ah Sérgio, mas no conjunto dos números reais não tem raiz de número negativo, só que observe o seguinte, esse negativo está para o lado de fora, fora da raiz ali, então essa raiz de 29 aqui, ela existe no conjunto dos números reais, aí ele quer saber qual intervalo pertence. Tem essa questão 1 e essa questão 2, vamos não, faz o seguinte, vamos imaginar que aqui é positivo, só para contextualizar para você, eu vou colocar aqui raiz quadrada de 29, ok? Pensa em todos os números maiores que 29, vai por tentativa até achar 1 que dá a raiz quadrada exata. Raiz de 29, não dá exata, aí vem o 30, raiz de 30 não dá, raiz de 31, 32, 33, 34, 35, 36, a raiz de 36 dá exato, que é quanto? 6. Agora, voltando aqui, voltando, 28, 27, 26, 25, a raiz de 25 dá exato, que é quanto? 5. Então, se eu pensar nessa raiz aqui positiva, a raiz de 29 está entre 5 e 6, agora pega essa mesma ideia e vem para cá, eu vou colocar aqui menos raiz quadrada de 29, ok? Só que agora, muito cuidado aqui, esse 6 vem aqui com menos 6, a raiz de menos aqui, 36, está vendo? E esse 5 vem aqui, menos 5, que é a raiz de menos 25, com sinal negativo aqui fora. Olha só, raiz de 36 é 6 e o negativo permanece aqui, a raiz de menos 29 está aqui, raiz de 25 está aqui 5, negativo porque aqui é negativo. Então, a raiz quadrada desse menos 29 está entre menos 6 e menos 5. Qual a alternativa tem isso? Alternativa B. Ficou claro isso? Estude, porque vai aparecer na sua prova. E essa prova, para quem é estudante aqui do estado do Paraná, ela vale 30 pontos, na maioria das escolas aí 30 pontos. Todas que eu passei e trabalhei, estava valendo 30 pontos. Tira o print aí, que a gente vai estudar essa daqui agora, vamos usar o mesmo raciocínio. Tirou? Vou apagar aqui e vou usar esse espaço também. Apaguei. Enquanto isso, já me segue, deixa o like, comenta aí nesse vídeo, ajuda o professor. Eu vou colocar a reta aqui agora. Faz de conta que isso aqui está bem retinho, não vou usar régua aqui não, vai assim mesmo, bem retinho. Vou colocar o zero aqui no meio. A direita positiva, a esquerda negativo. Se eu pensar nos positivos, vamos usar a mesma ideia. Aqui está a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Se 2 está aqui, vai aparecer em todos. Se eu voltar aqui, qual a raiz que vai dar exato? Eu tenho aqui raiz de 2, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 dividido por 2. Aqui, raiz quadrada de 1 é 1. Esse 2 está fora, então fica assim, meio. Pensa agora para a direita. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada aqui de 4 dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2 dividido por 2, que vai dar 1. Raiz quadrada de 4 é 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, se eu pensar na parte positiva, estaria entre meio e 1. Agora, traz tudo isso para o negativo. Esse 1 vem negativo aqui à esquerda, mais longe. Aqui fica menos meio. E a raiz de menos raiz de 3 sobre 2 vai estar aqui, nesse intervalo. Então, a raiz de menos raiz de 3 sobre 2 vai estar entre menos 1 e menos meio. Está aqui na alternativa C. É isso. Um grande abraço. Me segue, comenta, compartilha. Ajuda aí o professor. Tchau. Tira o print. E aí E aí E aí E aí